Ó Linha de frente é JR Valeu, JR do MD Tamo junto seu puto Isso não é cheiro de bordo Isso não é cheiro de lança Tenho certeza absoluta que isso é cheiro de piranha Tenho certeza absoluta que isso é cheiro de piranha Tenho certeza absoluta que isso é cheiro de piranha Tenho certeza absoluta que isso é cheiro de piranha Aponta pra essa sem vergonha Aponta pra essa sem vergonha Aponta pra essa sem vergonha Aponta pra tua coleguinha que tem cheiro de piranha Aponta pra tua coleguinha que tem cheiro de piranha Aponta pra essa sem vergonha Aponta pra essa sem vergonha Aponta pra essa cerveja Tem certeza absoluta que isso é cheiro de piranha Tem certeza absoluta que isso é cheiro de piranha Aponta pras piranhas Aponta pras piranhas Aponta pras piranhas Aponta pra tua coleguinha que tem cheiro de piranha Aponta pra tua coleguinha que tem cheiro de piranha Aponta pra essa cerveja Aponta pra essa cerveja Linha de frente é JR Valeu, JR do MD Tamo junto, seu puto Isso não é cheiro de boldo Isso não é cheiro de lança Tenho certeza absoluta que isso é cheiro de piranha Tem certeza absoluta que isso é cheiro de piranha Aponta pra essa sem vergonha Aponta pra essa sem vergonha Aponta pra essa sem vergonha Aponta pra tua coleguinha que tem cheiro de piranha Aponta pra tua coleguinha que tem cheiro de piranha Aponta pra essa sem vergonha Aponta pra essa sem vergonha Aponta pra essa sem vergonha Tem certeza absoluta que isso é cheiro de piranha Tem certeza absoluta que isso é cheiro de piranha Aponta pra espiranha Aponta pra tua coleguinha que tem cheiro de piranha Aponta pra tua coleguinha que tem cheiro de piranha Aponta pra tua ceguinha que tem cheiro de piranha Aponta pra tua ceguinha que tem cheiro de piranha